Tenta com 2, 2, 6 e 6, 6, 4, senão o pão, o ovo, o lanche é fatadinha, só se chamou aí! Quase fui pego pela minha mãe no último vídeo, mas agora bora tentar abrir esse cofre, antes que eu jogo ele daqui de cima do prédio. Bora começar, já que o número do quarto é 1, 4, 2, então coloca o número ao contrário, 2, 4, 1. 1, 4, 1 já testamos, não era, então vamos colocar 2, 4, 1 nesse e nesse. Foi? Ah não, não foi. Ai, que raiva. E vamos nesse? Ah não, não foi. Oi, já ouviu falar em alicate? Nossa, que debochado, só por isso eu vou deixar pro final. 5, 5, 5, eu tenho igual, já que você tem igual, vou fazer. Não sei porquê, mas tô confiante, primeiro... Ai, não foi. Não, não abriu. Deixa eu colocar o alicate, pessoal, que tá reclamando que eu não tô colocando nos vídeos. Comenta bastante que você tem mais chance de aparecer, ok? 3, 2, 1 e... Nossa, não vai. É a força que eu fiz pra fazer só esse cortinho aqui. Manda mais senha porque eu não vou desistir.